Nossa, o Bruno pegou no Dudu e reclamou, tem que levar jeito, hein? É, onde é que você andou praticando, hein, Bruno? Vai ter que se explicar, hein, Bruno? Talento nato, minhas queridas, talento nato. Pra mim, você andou pegando em muito bebê por aí, hein? Gente, será que eu já sou tia e não sei? É que eu gosto de criança, como eu gosto de criança, eu sei como cuidar das crianças. Será que é isso mesmo? Ih, eu acho que ele tá vazando. Ai, meu Deus, vem cá, vem cá, vem cá, amor, vem cá. Que a gente já vai tomar banho, troca a fralda, come e dorme, que já tá na hora de criança dormir. Ai, Lu, deixa eu ver. Ah, é bom que você me ajuda. Opa, opa, bora, Dudu. Então, eu levo jeito mesmo? Muito jeito. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou pra Bianca que eu tô grávida? Não, lá em casa ninguém sabe. Você acha que eu devia ter contado? Não. Pelo amor de Deus. Aliás, a Bianca me falou que vocês estiveram com aquele cara que foi seu namorado. É. A gente esbarrou com ele no shopping. Ele tá trabalhando numa agência de passagens. Você ainda gosta dele, né? Não. Não é fácil pra mim, Bruno. Eu amo e odeio o Caio. É o pai do meu filho. É o pai do meu filho. Foi o meu primeiro namorado. O primeiro namorado com quem eu... Pra quem eu me entreguei, sabe? De verdade, uma coisa inteira. Foi muito forte pra mim e pra ele também. E quando eu falei pra ele que tava grávida, a coisa mudou. Ele ficou com medo, sentiu a barra pesar. Ficou com medo de comprometer o futuro dele. É claro, né? Um cara da idade dele. Super novo. Estudando ainda, sem trabalho. Também queria poder, querer sustentar mulher e filho. Depois também, os pais dele, Bruno. São empregados da família que praticamente sustentam o Caio, sabe? Eles pagam tudo. Pagam roupa, pagam o estudo dele. A metade lá do aluguel do apartamento. Na época da Vandinha, ele não podia fugir. Ele tinha medo de complicar a vida dos pais dele. A dele também. Tinha medo de ofender. E também... Chega, Joyce. Daqui a pouco eu vou achar que esse cara é o melhor sujeito do mundo. Você entende, Bruno. A questão não é gostar do Caio. O problema é que eu não posso gostar de outra pessoa. Como é que eu posso ter olhos pra outra pessoa grávida do Caio? Como é que eu posso me relacionar com alguém? O Caio tá dentro de mim. Na vida desse filho. Eu quero ou não. Eu gosto tanto de você, Joyce. Eu sempre gostei desde... Do primeiro dia que eu te vi lá no clube. Se você deixar, eu assumo o seu filho. Eu faço dele o meu filho de verdade. Eu dou o meu nome. Eu dou o meu amor todo pra ele. Bruno, você me deixa sem ter o que dizer. Diz que sim. Que sim o quê? Que eu posso gostar de você. Você não deve gostar de mim. Diz que eu posso, Joyce. Você pode. Mas não deve. Deixe o seu pai do seu filho. Deixe. Deixe. Deixe.